e descobrir quanto se ganha em determinada profissão pode fazer total diferença na hora de escolher se fazer determinado curso e será esse o objetivo do vídeo de hoje tratarei sobre o salário do técnico em segurança do trabalho Olá tudo bem eu sou Antônio Carlos do segurança do trabalho ACZ e vamos a mais um vídeo conhecer as possibilidades de remuneração de determinada profissão faz parte dos aspectos que devem ser analisados antes de decidir fazer determinado curso sobre a carreira do técnico em segurança do trabalho o profissional técnico em segurança do trabalho atua principalmente na avaliação e prevenção de acidentes e doenças ocupacionais como prevenção do meio ambiente veja agora algumas das atribuições do técnico em segurança do trabalho identificar os riscos de acidentes pessoais materiais e ambientais e implementação de ações corretivas análise de acidentes e doenças do trabalho recomendação de ações para prevenção planejamento e execução de programas de treinamento de segurança participação em reuniões e campanhas de prevenção são algumas das atribuições do técnico em segurança do trabalho vamos agora para a remuneração do técnico em segurança do trabalho do setor privado ou seja regido pela CLT veja os salários em diferentes estados dos salários lembrando que dependendo da época que você vê esse vídeo é esse salário pode sofrer algumas modificações no sindicato dos técnicos de segurança do trabalho do estado de são paulo na indústria o salário é em torno de 2958 na construção civil 3001 no comércio 2958 hospitais e clínicas particulares da capital dos mil novecentos e 17 e no interior 2768 do sindicato dos técnicos de segurança do trabalho do estado do paraná o piso salarial médio é em torno de 1636 na baía 2385 rio grande do sul piso em torno de 1885 rio grande do estado do goiás salário normativo em média 1614 fonte guias da carreira agora vamos ver o setor privado ou seja aqueles que tanto podem ser estatutário quanto seletistas veja o salário diferente de alguns públicos perdão aqui acertou público corrigindo não é privado é público público vejamos no nível federal trarei como exemplo o salário técnico de segurança do trabalho que custa do edital da universidade de santa catarina mas serve de parâmetro para as demais universidades assim como também para os institutos federais da remuneração a remuneração inicial será aquela constante no anexo 1c da lei 1191 de 2005 na na esclaça e níveis iniciais da carreira conforme especificado na tabela vigente a partir de 1 de 1 de 2017 portanto o concurso para a universidade federal de santa catarina de tal 136 2018 eu procurei é os concursos mais recentes na área de para esse cargo de técnico de segurança do trabalho e o nível de classificação de o vencimento básico caso técnico de trabalho sem quadra nesse classificação nível de 2.446 e 96 ao auxílio alimentação 458 dando um salário total 2.904 e 96 agora vamos para isso aqui vale para as universidades institutos federais vamos para o nível estadual no setor público em nível estadual o salário técnico de segurança do trabalho sofre variações a depender do órgão por exemplo do concurso da saer superintendência autônoma de água e esgoto do rio pardo são paulo de tal número 01 de 2018 o salário base 1186 e 18 outro exemplo o concurso da empresa de transporte urbano de ribeirão preto transpé é de tal número 01 de 2018 é o salário base 2.883 e 36 vale alimentação 1.060 dando um total de 3.946 e 36 perceba a diferença de salário é normal quando se fala em no nível estadual dependendo do órgão pode haver uma grande diferença salarial agora no nível municipal no setor público em nível municipal o salário do técnico de segurança do trabalho é em regra a partir do salário mínimo vejamos alguns exemplos concurso da prefeitura de milagres ceará edital 001 de 2018 o salário base 1112 10 já o concurso da prefeitura de tangará da serra mato grosso edital 001 de 2018 o vencimento 1477 17 outro concurso o concurso da prefeitura de impasse de lomiar maranhão edital 001 de 2018 o salário 1426 e 78 portanto perceba que existe uma variação de salário conforme a empresa no setor privado no setor público no setor privado como também na união estado e município no setor público ou seja diferente órgão pagam diferente salário em regra a união tende a pagar o melhor salário mas nada impede que o estado tem um salário diferenciado e no setor privado vai depender muito da empresa e do padrão da empresa do tamanho da empresa da estrutura portanto pode haver essa diferença de salário essa é a dica do vídeo e se você quiser ter acesso aos conteúdos que realmente são cobrados nas provas e concursos para técnico de segurança do trabalho irei deixar o link abaixo do vídeo para você conhecer a apostila técnica e insegurança do trabalho um conteúdo que eu alaborei de dado e atualizado que contém os assuntos que realmente são cobrados incluindo destaque e ilustrações e questões comentadas portanto irei deixar o link da apostila abaixo do vídeo inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo se gostou do vídeo dê um joinha e lembre-se bem quem se prepara cria oportunidades